Graças a Deus, bem melhor agora com a sua presença. Eu estava fazendo essa pergunta agora há pouco para o delegado Charles, que está fazendo um trabalho extraordinário lá na Draco. É justamente sobre isso, o que é que garante que esses presos continuarão presos depois de uma audiência de custódia, enfim. O senhor falava para mim agora que é justamente sobre uma dessas temáticas, é isso que o seu livro fala. Cotinos, por gentileza. Olha, os primeiros te presentear, tá? Um dos primeiros exemplares, esse livro aqui é a... O Valor da Proteção Social e Sua Aplicação na Prisão Preventiva. É, esse é um livro que conclui o doutorado em Direito. Obrigado. Na área de processo penal. E robusto, hein? Isso, é a tese de doutorado. O que a gente está lançando nesse livro? Que ideia é essa que vem com esse livro? Primeiro, a gente mostra, né, que o Brasil é um país violentíssimo, né? De forma geral, as pessoas acham o brasileiro animado, o brasileiro alegre, que gosta do samba, do carnaval, da caipirinha. Mas, na verdade, o Brasil é um país violentíssimo, né? Você vê a quantidade de crimes que acontecem contra a mulher, né? Ou seja, no âmbito familiar. As situações é que as crianças, né, são submetidas em estupros violentíssimos, também dentro do seio familiar. E na rua, a gente todo dia vê na TV crimes bárbaros, né? Vou te citar aquele crime de Sinop, né? Que, por uma disputa lá de uma questão de sinuca, o sujeito matou... Tirou a desculpência aí. ...seis ou sete pessoas, entre elas uma criança de 12 anos, né? Fora os crimes que a gente noticia todo dia. Aqui em Teresina mesmo, a gente se deparou com a morte daquela estudante lá na Almero, sem nenhuma razão, né? E o que me deixava inquieto era sempre o seguinte, né? Por que que alguns casos, né? A polícia age tão rapidamente como nesses casos que a gente citou aqui. Todos que eu citei, rapidamente a polícia prendeu essas pessoas. E nesses casos que eu citei, essas pessoas vão permanecer presas até o julgamento. Dificilmente vão sair. Porque foram casos que ganharam uma repercussão muito grande, né? E outros casos, né? Quando você viu, de repente, a polícia prender esse rapaz que matou estudante, a gente descobre que ele teve seis, sete processos anteriores. Sete processos. E foi solto, né? Então, por que que isso acontece, né? É uma grande dúvida do brasileiro. Por que que isso acontece? Acontece porque na construção do nosso direito penal, do nosso processo penal, nós não criamos uma identidade. Por exemplo, o americano, ele, quando define que alguém é psicopata, né? Que alguém é um serial killer, quando alguém é contumar na prática de crimes, ele permanece preso, né? E a família, por exemplo, quando tem uma pessoa assassinada, que o júri declara aquela pessoa culpada, ele vai cumprir uma pena integralmente. Ou seja, ele é condenado a 30, 40 ou a prisão perpétua, e de fato ele cumpre aquela pena. Então, lá, o americano, ele tem a certeza de que a pessoa que praticou o crime realmente vai responder por aquele crime, né? Tipo, o que eu sempre falo aqui, é mais ou menos isso, né? Quando ele, o policial americano, ele prende um rapaz armado na rua que tentou assaltar, ele fala, ele diz, eu não te vejo nos próximos 30 anos nas ruas. E acontece. E acontece isso. Então, o que que acontece? O americano, só para dar um exemplo aqui dos Estados Unidos, né? O americano, ele não é tão preocupado com essa ideia de ressocialização, né? A ideia dele é de que quem cometeu o crime vai responder por aquele crime. Ele vai ter algum benefício? Vai. Vai ter benefício se ele tiver um bom comportamento na prisão, se ele tiver trabalhando, se ele tiver uma atividade. Então, hoje, quando o juiz vai para uma audiência de custódia, que você falou aqui hoje, né? Por que que garante que o juiz não vai soltar essa pessoa na audiência de custódia? Nós estabelecemos uma metodologia, um passo a passo, né? Para que o juiz, quando for decidir sobre a prisão preventiva, analise várias situações para saber se aquela soltura ou aquela prisão, ela é ou não necessária em função da sociedade. Ou seja, a pergunta não é sobre o direito que o réu tem, mas sim sobre o crime que ele praticou e o dano que causou na coletividade. Então, o juiz vai perguntar, né? Estou só dando um exemplo, né? Você está pretendendo aqui uma soltura por esse crime que você praticou. Você está trabalhando? Não. Você está estudando? Não. Você tem uma ocupação lista? Não. Então, por que que você vai ter direito a ser solto, já que a gente tem toda a comprovação de um crime que você praticou? Está aqui filmado, está aqui a confissão, está aqui a pessoa com todos os requintes de crueldade, num laudo cadavérico detalhado que a pessoa teve a cabeça decepada, teve isso, teve aquilo. Então, até aquele caso da estudante da Universidade Federal, né? Por que que aquele sujeito tem direito de ser solto? Do nosso ponto de vista, o juiz tem um roteiro que a gente estabeleceu aqui no livro, e quando ele faz essas perguntas, ele é levado a tomar uma decisão de que a prisão preventiva é necessária ou de que a prisão preventiva não é necessária, né? Desde que ele siga esse procedimento metodológico que nós criamos no livro. A realidade de hoje, por que de tantas solturas? Por isso, porque... Pela falta... A falta do sistema... De um procedimento padrão. ...processual penal brasileiro não ter criado a sua própria identidade. Quando o americano, né? Ou quando nos outros países, como a Rússia, por exemplo, identifica, né? Que o sujeito de fato é criminoso, ela define que a função da pena é ele estabelecer uma resposta para a vítima. E no Brasil, não. No Brasil, a gente fica, primeiro, num primeiro momento, antes de considerar o que a vítima sofreu, o que a sociedade sofreu, a gente acaba tentando criar uma situação para beneficiar o réu, antes de estabelecer a responsabilidade dele. Então, como você coloca para o réu o direito dele ser solto, independente, ele está respondendo a dez outros processos. O direito dele sair para uma saídinha, sem ele precisar estar trabalhando. Então, na cabeça do réu, nunca existe aquela responsabilidade dele pelo crime. Então, nos outros países, você responsabiliza o criminoso para depois dar a ele um benefício de avançar na pena. Aqui está ao contrário. E no Brasil é ao contrário. Primeiro, a gente estabelece uma maneira de querer que ele se resocialize antes dele ter respondido efetivamente pelo crime. Então, essa inversão desse papel faz com que a gente não tenha uma identidade no processo penal brasileiro e você tenha juiz decidindo que um sujeito que está em um helicóptero com 300 quilos de droga pode ser solto e, às vezes, um sujeito que praticou um roubo, um furto de uma bicicleta permaneça preso. A falta de critério, a falta de identidade no nosso sistema. E a gente acaba que a nossa sociedade não entende por que o juiz solta, por que o juiz prende. Então, o direito não se faz compreender. O direito não chega no entendimento das pessoas. E a gente vive eternamente como se fosse uma situação de crise. Aí você vê. Ora, a polícia dizer que a gente prende e a justiça solta. Ou as leis soltam. Normalmente, o discurso da polícia é. A polícia prende e a justiça solta. Aí a justiça diz o seguinte, tá bom, por que nós é que soltamos se quando a gente vai pegar o banco de dados de mandados de prisão, existem 10 mil mandados de prisão no Piauí que não foram cumpridos. Então, quem é que não está cumprindo? É a polícia ou a justiça? Na verdade, a resposta a isso é a falta de uma identidade nossa na hora de identificar o que fazer com o criminoso. Nós primeiro damos condição a ele de ressocializar para depois que ele responsabilizar pelo crime. É muito complicado. E essa inversão de papel faz com que isso aconteça. Só para a gente fechar, para trazer para uma realidade dessa semana ainda, a gente viu um jovem de 14 anos entrar em uma escola e matar a professora a facadas e se a gente parar friamente a analisar, deve passar pela cabeça dele que ele passaria no máximo 3 anos de ressocialização e sairia com a ficha mais limpa do que a minha e do que a sua. Isso já está caduco? Isso tem que mudar no Brasil? Há exemplos da legislação, por exemplo, americana? Está dentro dessa discussão. Porque na hora que você vai analisar, como é que eu responsabilizo um menor de idade? O Brasil adota o sistema biopsicossocial. Significa dizer que eu levo em consideração a idade biológica, o contexto social que ele está inserido e o lado psicológico. Para a psicologia, o caráter da pessoa só se forma aos 25 anos. Então, o Brasil acha que essa pessoa menor de idade, ele não pode ser responsabilizado. Ao dizer que ele não pode ser responsabilizado, eu aplico a ele uma medida socioeducativa para um crime que é bárbaro. Então, justamente esse descompasso, o Brasil utilizou o critério biopsicossocial. Se ele tivesse utilizado apenas o critério biológico, que ele estivesse dizendo assim, você vai ser responsabilizado sim, de acordo com a compreensão que você tem do crime. Ou seja, ele sabe que estava praticando o crime e estava. Então, a pena dele vai ser uma pena que ele, de fato, vai cumprir a sua penalidade. Então, a falta desse critério, essa discussão do menor, está justamente inserida aqui também. Vai ser quando o lançamento? Hoje, às 19 horas, no auditório do TRE, quero aqui agradecer muito a Socorro Barreto, que é diretora lá da escola da Assembleia, no curso de pós-graduação, que eu tenho a honra de lecionar. E hoje é a aula inaugural do curso de pós-graduação de processo penal. E nós vamos estar lá fazendo a apresentação desse nosso livro, tá bom? Olha, e aqui eu quero agradecer o convite do James, a gente tem uma relação de carinho muito grande, mútua. E, se Deus quiser, se eu conseguir ir hoje à noite lá, quero fazer questão de marcar para ele, Chico Primes, que vai levar uma comitiva exclusiva. Tá ótimo. A comitiva do Chico Primes. Obrigado, Guerra, obrigado. Olha, quem quiser saber mais detalhes sobre o James Guerra, você pode ir lá no Instagram, que é... É delegado James ou... É delegado James Guerra. Já está verificado lá? Já. Olha aí, tem que respeitar. Delegado James Guerra com todos os seus detalhes. Como é que está na pasta nova? Estamos na Sendu, né? Ontem o prefeito autorizou a construção de 112 casas no bairro Leonel Brizola. Primeira ação habitacional de construção de casas da prefeitura, né? Graças a Deus sou eu que estou nessa empreitada. Estamos aí com o doutor Pessoa fazendo esse trabalho pela nossa cidade. E acredito que semana que vem ele vai estar divulgando essa ação lá na prefeitura. Ação importante. Ação importante porque beneficia pessoas que tiveram, que perderam suas casas em razão de chuvas e também as pessoas que estão no programa Cidade Solidária da Prefeitura, que é aquele aluguel social, né? Então ontem mesmo ele deu essa notícia de que a gente estaria autorizado a construir essas 112 casas, né? Delegado, eu tenho... Desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Eu tenho que aproveitar a sua presença. É um fato que ganhou repercussão toda durante ontem. Está no Meio Norte, no Instagram do Meio Norte. Esse policial que foi preso por gato de energia e investigado por gato de água, já tinha sido preso ou já tinha sido constatado por mais três vezes. Ontem ele saiu, zombou e ainda ficou feliz por ganhar mais de mil seguidores. Como é que o senhor analisa isso? Bom, é um absurdo, né? A gente vê que há uma total inversão de papéis, né? O policial, ele... Não é que o policial tenha que ser perfeito, né? Não é isso. Mas as pessoas enxergam o policial, enxergam o professor como exemplo de conduta, né? Eu não estou aqui pré-julgando, dizendo que ele deve ser condenado ou não, porque eu não conheço o processo dele, né? Mas a conduta de responder dessa forma, né? Já mostra muito do caráter, né? E para mim é lamentável, né? Não reflete o trabalho do dia a dia da polícia militar e das polícias federal, estadual e até mesmo de quem trabalha no combate à criminalidade. Acho que ele é um ponto fora da curva, né? Por esse tipo de comportamento. Mostra que ele não é uma pessoa que tenha seriedade para exercer o papel tão importante que é o papel do policial militar. O secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, ele nos últimos três meses tem mostrado e determinado que a farda da polícia civil, a farda da polícia militar, ela não pode ser usada como trampolim para alcançar objetivos em redes sociais. É o mesmo pensamento que o senhor tem? É. Hoje nós temos essa discussão a nível de Brasil, né? Policiais que estão durante uma operação realizando uma atividade de rede social. E, de fato, o secretário Chico Lucas tem o mesmo pensamento que eu. Isso precisa ser altamente regulamentado, né? O policial precisa ser reconhecido do ponto de vista profissional no salário e nas condições de trabalho dele, mas a contrapartida disso é ter um tipo de vida que seja condizente com aquilo que existe. Por exemplo, esse tipo de situação, né? A polícia, a farda da polícia militar do Maranhão... Não pertence a ninguém individualmente, né? Então, ele não pode usar para atividade particular, para ser um blogueiro, para criar um tipo de atividade, de conteúdo que diga respeito à atividade da polícia. Isso é incabível. Essa discussão, ela está acontecendo agora e eu tenho certeza que isso vai ser... Nós já conversamos sobre isso aqui. Já. Uma outra entrevista. É diferente. Ah, mas o delegado aparece, o comandante... Porque ele aparece sob instituição. Ele dá a entrevista sob aquela operação, sob instituição. Então, é diferente de você usar a farda para a promoção pessoal. O senhor acredita que no futuro curto isso será proibido nas corporações? Essa discussão, ela já está sendo travada no Congresso e eu tenho certeza de que a própria regulação que vai acontecer nas redes sociais terá essa implicação. Eu acho até que essa questão da conduta do policial vai ser discutida antes da discussão mais ampla que é os limites da rede social. O cara vai dizer assim, não, delegado, eu tenho o meu direito. A rede social é minha. Como indivíduo, sim, mas para a utilização daquilo que é do Estado, não. Da mesma forma que eu não posso pegar... E o raciocínio da rede social é igual ao raciocínio comum. Eu posso pegar um carro da polícia, uma viatura da polícia e fazer uma viagem minha particular para Parnaíba, para o litoral? Não posso. Ah, mas eu sou policial, a viatura é para uso policial. Para uso policial. Como a farda é para uso policial, como a operação é para uso policial, eu, individualmente, sou sempre menor do que a instituição. É aquilo que a gente conversou aqui. O criminoso é menor frente ao direito à coletividade. Não pode a coletividade ser penalizada porque eu tenho um direito individual. É complicado. Eu vou abusar só mais um pouquinho do senhor Guilherme. Porque, como professor do direito, como professor, inclusive, de delegados e de policiais, essa semana isso começa a tracionar para um lado, assim, eu vejo um tracionamento por parte da polícia, do Ministério Público, essa história dessas rifas que se espalham por todo o Brasil. Inclusive, uma operação foi deflagrada com um influencer famosíssimo em um carro de R$ 90 mil, que é avaliado em R$ 90 mil. Eles fizeram R$ 499 mil, sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de pagamento de impostos. Inclusive, nos últimos 12 meses, segundo a própria polícia em investigação, eles teriam faturado cerca de R$ 4,5 milhões. E desses processos, dessas rifas, entre elas, 12 sequer eles realizaram sorteios, sequer apareceram com esses prêmios. Isso é contra a lei? Isso é ilegal? E, Edson, é absolutamente ilegal. A exploração de jogo no Brasil é ilegal. Só quem pode explorar jogo, que é chamado concurso de prognósticos, é a Caixa Econômica Federal. Inclusive, essas rifas utilizam os números da Caixa Econômica, da Loteria Federal. Então, você está dizendo que se eu abrir meu telefone aqui, vamos fazer uma rifa que... É ilegal. É crime? É criminoso. É exploração de jogo. E aí, o que acontece? Isso está acontecendo sem nenhuma fiscalização, é crime. Exploração de jogo no Brasil é crime e está sujeito à penalidade. Então, é uma lei de contraversão penal. Vamos lá, Daniel. O Pangaré fez uma rifa e, por eu ter uma certa influência no Instagram, ele me contrata para eu divulgar. Também você está explorando a atividade de jogos. E assim, a única situação que é admitida, né? Você arrecadar dinheiro com base na análise de mercado é quando a situação é de caridade, né? De quando, por exemplo, uma pessoa está com uma doença terminal, você precisa arrecadar para uma cirurgia. Isso os tribunais admitem como possível. Mas assim mesmo, você tem que informar, oficializar. Tem que informar, mas é possível ser feita se for para essa finalidade. Para explorar como atividade de jogo é crime no Brasil. Então, tem gente que pode estar sendo induzido ao crime sem saber que está cometendo crime? Porque eu tenho informação de bastidores, delegado, que a polícia investiga, inclusive, um esquema de lavagem de dinheiro gigantesca, e eu vou dizer até aqui, na região do centro, um comércio concentrado na região do centro, e que esses reis das rifas, né? Esses reis das rifas estariam lavando dinheiro de outras coisas e usando pessoas. O crime de lavagem de dinheiro significa dizer o seguinte... Inclusive, com compra de cobertura... Isso. Tudo aquilo que você comprou, que não tem uma origem em uma atividade lista, caracteriza lavagem de dinheiro. Então, se você fez uma rifa e dessa rifa você comprou uma moto, então essa moto consolida o crime de lavagem de dinheiro, a moto, portanto, vai ser apreendida. Então, o crime de lavagem de dinheiro é tão amplo, tão amplo, que qualquer objeto, qualquer imóvel que você compre, a partir de uma atividade lista, seja o jogo, seja a questão das drogas, ou se você, né, quer fazer uma rifa e pegou um dinheiro com um traficante, aquela origem daquele dinheiro é ilícita também, então sua rifa é, e o que você comprou da sua rifa também é, e caracteriza lavagem, caracteriza associação com o prazo. São diferentes, por exemplo, as rifas que são feitas dos bets, que se espalharam por todo o mundo, inclusive o Campeonato Brasileiro quase que por completo é comprado. A diferença é que esses jogos de apostas no futebol, né, eles não são relacionados com concurso de prognóstico, concurso de números, eles são relacionados sobre resultados de jogos esportivos, isso não tem regulamentação no Brasil. Inclusive querem regulamentar o mais rápido possível, né, então não é ilegal. Para poder tributar, né, e para poder reformular. Então não é ilegal, o que é ilegal é o que já existe, de legislação que proíbe que proíbe a exploração de jogo. Qual é o conselho que só dá, por exemplo, de gente do bem, trabalhador que possa estar sendo utilizado, sem saber até que isso é crime? Tem que ficar atento, né, porque é um tipo de atividade que é considerada criminosa, e sim, tudo aquilo que vai adquirindo uma repercussão muito grande, você vai ver que a polícia daqui a pouco está fazendo operações em cima disso, se já não estiver, porque está assumindo uma proporção muito grande, né, e quem está envolvido normalmente, né, a gente precisa ter a seguinte compreensão, o criminoso mudou. Antigamente o criminoso estava lá num bairro periférico, hoje o criminoso está nos restaurantes. É por isso, Yelson, que você está vendo pessoas serem assassinadas na porta das boates, é por isso que você está vendo o sujeito ser morto numa zona nobre da cidade, porque é o criminoso, como o crime agora é virtual e a forma de arrecadar é muito ampla, então o sujeito ganha muito dinheiro, ele não quer estar escondido numa periferia, numa favela, num barraco mais, ele está onde estão as pessoas que são empresários, que são estudantes, que são trabalhadores. E querem estar na sociedade. Ele não quer viver na marginalidade, ele quer postar, ele quer ter o telefone. Ele quer ter o carro importado, então por isso que nessas operações a polícia apreende veículos importados, celulares de luxo, relógios de preço. Ó, meu amigo, minha amiga, você que está em casa, dinheiro fácil demais é preocupante. Yelson, há quantos anos você está aqui fazendo isso? Dezoito. Dezoito anos? É fácil construir as coisas? É não. Eu conheço você morando na mesma casa há dezoito anos, e de repente você vê aqui as pessoas em Teresina com um carro de um milhão e meio de reais. Como é que se consegue isso? Você não tem um carro de um milhão e meio de reais. Tem não, nem esse dinheiro eu tenho. Pois é. E você trabalha há dezoito anos na maior TV do Pento. Então as coisas são difíceis. A mensagem que a gente tem que passar é que, para você vencer, você tem que trabalhar todo dia. Duro. Duro. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ser criativo, você tem que montar a sua empresa, você tem que ter um diferencial no produto que você vende. Se não, meu amigo, você não vai vencer na vida. Todas as outras formas, a gente não vai conseguir. Quem foi que prosperou assim, fora desse eixo que eu falei? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que venceu assim. E fica esse alerta, sabe? Eu conheço muita gente do bem, que se deixou levar, né? Por amizades que não tinham necessidade de estar no seu meio e que se invaidescem muitas Muitas vezes com... Muitas vezes com a gente tem que manter no seu meio e que se invaidescem muitas das